Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí. Bilhão de sonhos pra realizar, o bagulho é louco, o bagulho tá foda. Eu vou atrás e vou conquistar, essa aqui é minha brisa e ninguém rouba. E quem desacreditou, ainda vai ter que ver. Tô encostando pra quebrada com algum de HRV. Com o teto solar, pá e os aros cromados. Talvez vai infartar alguns recalcados. Vai ser da hora ver as minas das antigas. Arrumando até briga pra encostar na minha. Pois é, porque nós é o trampo e já cansou de sofrer. Daqui pra frente, tá ligado? É só proceder. Os mais falados da fita. Porque elas gostam dos pica. Eu misturei talento com brisa. E o que que deu? Fala aí, Rui. Deu vídeo, caralho. Tá ligado? Bilhão de sonhos pra realizar. O bagulho é louco, o bagulho tá foda. Eu vou atrás e vou conquistar, essa aqui é minha brisa e ninguém rouba. E quem desacreditou, ainda vai ter que ver. Encostando pra quebrada com algum de HRV. Com o teto solar, pá e os aros cromados. Talvez vai infartar alguns recalcados. Vai ser da hora ver as minas das antigas. Arrugando até briga pra encostar na minha. Pois é, porque nós é o trampo e já cansou de sofrer. Daqui pra frente, tá ligado? É só proceder. Os mais falados da fita. Porque elas gostam dos pica. Eu misturei talento com brisa. E o que que deu? Fala aí, Ruivo. Deu vídeo, caralho. Tá ligado? DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. O bagulho é louco, o bagulho tá foda. Eu vou atrás e vou conquistar. Essa aqui é a minha brisa e ninguém rouba.